MÚSICA Salve, salve galerinha, mais uma vez aqui, Roosevelt Potter, na área, no jogo Monster Hunter World Iceborne, aqui trazendo para vocês aqui mais uma build, e essa build aqui também é voltada aqui para Martelo, mais uma build para estar encarando aí o Teostra, galerinha. Isso aí, build de Martelo para a gente estar encarando aí o Teostra. Belezinha, galerinha. Então, vou estar falando da build logo em seguida, está encarando o Teostra, mas, recadinho, lembrando a vocês, não esqueça da chinerada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se gostarem, né, se inscreverem, eu agradeço de coração, galerinha. E lembrando também que eu faço lives aí, finais de semana, sexto e sábado, a partir das 17 horas. Bora conhecer a build em questão, galerinha, bora lá. Bem, galerinha, o Martelo, eu estou utilizando o Martelo de Água da Safi Giva, né, que a gente pega lá na Safi Giva. Temos ali o ataque de 1518, a afiação dela é branca, 15% de afinidade, elemento Água 390, 2 engastes e bônus de defesa mais 15. Temos, o que eu fiz de melhoria aqui? Aqui, eu despertei as habilidades aqui de status elemento, né, aumento de elemento, perdão, mais ataque e também melhoria de engaixo nível 3, galerinha. É o que eu botei aqui nas habilidades dispersas e nas terras guias defesa e afinidade. Foi o que eu fiz lá nas terras guias, galerinha. O amuleto, eu estou utilizando o amuleto de exploração de fraqueza 2, manto temporal e antifogo, galera. Agora, o set aqui, é um set que eu estou utilizando mesclado aqui com partes aqui do Fatality e também com partes aqui do Fatality e também aqui do Alatron, esqueci o nome do bicho. É o Alatron, galerinha. É Fatality e Alatron. Então, belezinha, bora lá então conhecer aqui. Vamos conhecer, primeiramente, vamos conhecer aqui. Eu estou utilizando 3 partes aqui do Fatality. É isso aí, 3 partes aqui, não, 2 partes do Fatality. Bom, vamos lá. Primeiramente, o elmo aqui do Fatality, que tem resistência do ordoamento. Resistência do ordoamento para o Teostra, galerinha. Resistência do ordoamento é bem interessante, viu? Bem legal aí botar resistência do ordoamento no Teostra, porque ele atordoa, ele é chato, ele é chato. Então, por isso que eu botei o elmo aqui com resistência do ordoamento no nível máximo, está no 3. O engaixo nível 3 e 2 níveis 2. No peitoral aqui, reforço de vida no máximo, bem legal também. O engaixo nível 4 e 2 níveis 1. Nas garras aqui, né, garras aqui do Fatality, Alfa Mais, artesanato e exploração de fraqueza também. O engaixo nível 4 e o nível 1. Aqui no cinturão do Fatality também. Olho crítico nível 2 e 3 engaixos níveis 4. E para fechar as perneiras aqui do Fatality, Alfa Mais, tem também tempo de esquiva nível 1 e artesanato nível 2, galera. E 2 engaixo níveis 4. Está aqui o set que eu utilizo, né? Eu achei bem interessante esse set aqui. As resistências são aquelas ali, eu não falei das resistências, né? Temos defesa de 996, né? É fogo, galerinha. Eu acho bem interessante botar resistência a fogo contra o Teostra, para a gente não ficar sofrendo com flagelo de fogo. Então eu deixei em 19, né? Está no máximo, então acho que 19 já ajuda bastante. Temos ali também água, resistência a água 8, raio 8, 3 gelo e menos 14 de dragão, galera. Agora, os adornos. Temos aqui no martelo, joia de riacho 4. Olhos da mente eu acho bem legal também no Teostra, porque tem umas partes duras ali no Teostra. E olhos da mente ajuda bastante aí a evitar, né? Aquele deflexão ali de ataque. Eu acho bem legal, bem legal. No elmo eu botei aqui 3 desafiantes. Joia anti-explosão. Eu também indico contra o Teostra, galerinha. Porque vocês estão ali com o martelo, eu vou ficar em cima dele martelando. E joia anti-explosão ajuda bastante. Então está no máximo. Então eu botei joia anti-explosão mais 4 aqui. E mais uma joia de explosão mais 1 aqui. E uma joia de riacho aqui também, galerinha. E nas garras eu botei manutenção em crítica. Mais uma joia de riacho aqui. Nas farpas do dragão beta mais. Manutenção em crítica. Evasão em crítica. E joia de ataque mais 4. Joia dura resistência a fogo. Foi o que eu falei. Para deixar a resistência a fogo ali no máximo. Então está ali no máximo, né? E para fechar, joia de água mais 4, galerinha. Aqui nos pés aqui do dragão alfa mais. E no manto, 2 ataques e 2 desafiantes, galerinha. Então está aqui. Os adornos que eu estou utilizando. Ataque de água ficou no máximo, como vocês podem ver. Artesanato também. Resistência a atornamento também. Resistência a explosão bem interessante. Bota no máximo, galerinha. Reforço de vida também. Resistência a fogo também. Crítico, explotação de fraqueza. Agitador nível 3, né? Com o manto da L5, né? Bloqueio nos interessa. Reforço de ataque nível 2. Olho crítico 2. Tempo de esquiva 2. Espírito de ferramenta 2. Indignação 1. Olhos da mente ali, né? O balístico Olhos da mente nível 1, galerinha. Belezinha, galerinha. Está aqui a build. A gente vai estar encarando lá o Teostra. Agora vamos embora. Partiu para o Teostra, galerinha. Para vocês verem a build. Belezinha. Bora lá e vem comigo. Estamos aqui no Teostra, localizado à frente. Já vamos fazer isso, ó. Bater com a cabeça do bicho na parede. Bora lá. Já pegamos ele aqui de boa, hein, galera? Como vocês podem ver, resistência à explosão ajuda bastante, galera. Resistência à explosão, resistência a elemento fogo. Isso é muito bom, muito bom deixar. Bem bacana mesmo deixar a resistência à explosão aí. Resistência à fogo contra o Teostra. É que ele é diferente da Lunastra. A Lunastra não deixa esses status de explosão aqui como o Teostra faz, galerinha. Então é bem bacana aí deixar a resistência à explosão no máximo. Isso ajuda bastante. Nossa, toda hora eu tô caindo nesse vão aqui. Vamos lá. Nossa, toda hora eu tô caindo. Vamos com um belo ataque, hein, galera. Um bom ataque aí. Uma boa defesa resistente aí. Bem bacana. Resistência à tordoamento também. Indico deixar no máximo. Como já havia falando. Felizmente, a única coisa que tá incomodando aqui, não muito também, né, é o fato da gente pegar o flagelo de fogo, galera. Né, porque o Fatality, ele tem negatividade contra a resistência a fogo. Então é meio complicado, né. Então a única coisa que incomoda um pouquinho aí é o flagelo aí do Teostra de fogo. Mas, tirando isso... Tá de boa. Deixa ele vir pra cá. Caiu, bichão. Marcela a cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nosso agitador foi ativado. É o famoso rei do pó, galera. O Teóssia sempre está deixando esses pozinhos aqui. Reizinho do pó, galera. É o famoso rei do pó, o Teóssia, galerinha. Vocês podem ver que a afiação da arma está muito boa, galera, utilizando partes do Fatalities. Está vendo? A afiação branca ainda está ali no comecinho, galera. Está no comecinho essa afiação. Provavelmente eu não vou afiar a arma. Eu vou detonar ele sem afiar a arma. Peguei, bicho. Peguei. Provavelmente eu não devo afiar a arma aqui. É bem interessante utilizar partes do Fatality com artesanato. Isso ajuda muito na arma, galera. Ajuda muito. Ajuda bastante. Prolonga bastante o fio da arma. Vai. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Peguei de novo. duas vezes consecutivas galera, a gente consegue montar no Teostra o bichão, cai aí obrigado pelo agitador ativado ah, pegou é galera, como a gente botou aquela joia de resistência a fogo joia dura resistência a fogo tá melhor um pouquinho aí a nossa resistência a elemento fogo né, tamo aí com 19, mas basta rolar um pouquinho que a gente tem uma facilidade de apagar o fogo, né que eu acho bem interessante ah, não dá, ele tá em modo fúria tá em modo fúria então, ficou bem interessante também ia botar ali a joia dura resistência a fogo tamo com 19 já, ajuda bastante aí pra gente não pegar o flagelo aí de fogo, né bebida gelada também é bem interessante galera, utilizar viu, bebida gelada também ajuda bastante também quebrou ali trai ele pra cá dá pra pegar isso aqui também pronto, ó os dois ah, errou bom, já tá no ruim galera vou tentar tirar o lampejo de inseto nele ah, demorou muito pra achar deixa eu tentar ver se eu consigo pegar ele ali era pra ter posto antes deixa eu ver se dá pra pegar ele aqui aí, garoto vamos atirar de novo o lampejo bom, agora já era ok, galera vamos deixar o bicho dormir pra gente arregaçar o bicho então já tá o momento final galera é o momento aí finais, né a build aí tá bem bacana aí um bom ataque uma boa resistência, né eu só tô com 19 de resistência a fogo mas já ajuda bastante né deixar ele em 19 porque assim a gente não pega aquele flagelo de fogo pegar a gente fica com flagelo de fogo mas fica mais fácil, né a gente apagar o flagelo então acho bem legal agora vamos lá finalizar o bichão como vocês podem ver a fiação da arma chegou na metade agora agora a fiação branca dela então eu não vou afiar a arma bem interessante aí vocês podem ir de boa sem precisar afiar a arma ah, não tem barril que pena bom vamos lá caiu de novo vamos lá 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 Opa! Seu teostra! Vou tomar um pote... Pronto, galerinha! Finalizada é o teostra! Buildzinha aí, bem bacaninha aí, pra tá encarando o teostrinha! Foi de boa, não foi muito difícil, muito complicado, bem interessante aí, bem bacana! Então as dicas são essas, galerinha, que eu falei, né? Resistência à explosão, bem legal deixar, eu acho bem bacana botar resistência à explosão. Resistência também aí ao flagelo de fogo dele, também ajuda bastante. Resistência à atordoamento, eu acho também essencial pôr, né? Porque o teostra, ele tá correndo pra lá e pra cá, ele sempre vai te atingir. E ele sempre vai te atordoar, se vocês não tiverem resistência à atordoamento, galerinha. Então eu indico aí essas três aí, essas três aí, dicas aí, bem bacana pra tá encarando aí o teostra. Belezinha, galerinha? Então é isso aí! Valeu, galerinha, até a próxima e fui!